O teu amor não me pertence por capricho Meu sofrimento só lhe dá satisfação Não fui carunha nem ciúme entre nós dois Fui falsidade do teu negro coração Tua beleza é testemunha da verdade Da existência, da minha louca paixão O teu orgulho causador do meu fracasso É o culpado desta amarga solidão Vem, vem meu bem Venha depressa acalmar o meu sofrer Vem, vem meu bem Vem seu carinho, eu prefiro então morrer Sei que fui eu abandonar a minha terra Pela vaidade desta tua malquerência Mas o destino caprichoso me seguia Fui condenado a cumprir minha sentença Voltei de novo para ser teu prisioneiro Tenho saudades, quero ver você sorrir Teus olhos verdes, teu corpinho de boneca É muito carinho de boneca É muito caro, mas eu hei de possuir Vem, vem meu bem Venha depressa acalmar o meu sofrer Vem, vem meu bem Vem, vem meu carinho Eu prefiro então morrer Vem, vem meu bem Vem, vem meu bem Vem, vem meu bem